Hoje o vídeo é de unboxing, mas vai ser um unboxing diferente Só porque, sei lá, eu quero mudar Oi, tudo bem? Então, mudei o ângulo, fiz outras coisas, troquei a luz Sei lá, só dá vontade de dar uma mudada, sabe? E aí eu tô aqui pra, sei lá, abrir uns pacotes que chegaram aqui Da Semana do Consumidor, que chegou um pacote da editora, também chegou da Harper Todos os livros que eu comprei, eu comprei porque eu precisava este Eu acho que vai ser, tipo assim, o último grande unboxing aqui do canal Por que eu tô dizendo isso? Ah, em breve vocês saberão Eu já até avisei as meninas lá do grupo Mandei mensagem, a gente tava falando sobre isso ontem E elas me zoaram muito, dizendo que vão printar Pra voltar nessa mensagem sempre que eu comprar, sempre que tiver uma nova compra Vocês acreditam nisso? Elas são as melhores amigas do Cleberson Cleberson e elas, ó, friends demais Mas é isso, eu tô realmente pensando em mudar umas coisas, sabe? Então vai ser isso Se tu é novo por aqui, aproveitando, antes de eu começar a abrir tudo Porque depois que eu começo a abrir, vocês sabem que a coisa desanda, né? Tipo assim, o ritmo, ele fica um pouquinho mais caótico Então se tu é novo por aqui, por favor se inscreve no canal Isso é super importante, me ajuda a fazer o canal continuar crescendo Ajuda ele a ser entregue pra outras pessoas Outras pessoas descobririam o conteúdo daqui Então se inscreve, deixa o gostei, isso também é super importante Se tu gosta desse tipo de vídeo Eu tô dizendo que vai ser o último grande unboxing do canal Mas sei lá, a gente tá em março, né? Ainda tem abril, inclusive começou a chegar pacotes aqui Então, sei lá, pode acontecer Inclusive, pode ser que eu não faça muitos como foi ano passado Mas aqui tem uma playlist Aqui, aqui, tem uma playlist Com todos os unboxings que eu já fiz Alguns livros eu já li, alguns ainda não Então dá pra ficar de olho no que vai aparecer por aí Esse livro aqui, aproveitando É esse que eu abri, muito especial Esse é uma HQ, chama Retalhos E essa é uma indicação da Brenda, lá do clube Ela é uma das apoiadoras E eu tô começando um projeto de ler os favoritos das minhas apoiadoras Eu abri o formulário, elas sugeriram os seus favoritinhos Os seus queridinhos Por que eu tô fazendo isso? Porque, apesar de a gente estar num clube de leitura E ler sempre o mesmo livro no mês Nem sempre a gente acerta o gosto de todo mundo Todo mundo tem um gosto muito diferente A gente tem a Nath, que ela gosta muito de romance de época E esse é um tipo de livro que eu não costumo ler A Brenda, a Brenda não A Júlia, ela é completamente viciada em HQs Então essa foi a que ela sugeriu Eu tô começando esse vlog E esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler Dessa leva de favoritos E vai ser um vlog só lendo os favoritos das apoiadoras mesmo Se tu quiser participar, o formulário ainda tá aberto Tu pode sugerir E é só se inscrever aqui no Catarse E o link tá aqui embaixo Igual sempre A partir de 10 reais você já tem acesso ao clube de leitura E vários benefícios Mas a partir de mais valores você tem mais benefícios ainda Então essa aqui é a Retalhos Eu não sei do que se trata Eu não li a sinopse Eu sei que é uma história quase autobiográfica Pelo que a Júlia falou E é super sensível Parece que tem alguns gatilhos Mas como eu não li, eu não sei dizer quais são Então eu vou ler E depois eu venho dizer pra vocês O que que é O que que eu achei Ela tem um traço Que apesar de ser bem carregada É bem bonito Olha só Tô com a câmera um pouquinho mais longe hoje Então eu espero que ela esteja pegando bem Acho que eu vou chegar mais perto com ela Peraí Voltamos Então É isso Essa aqui Ela é bem maior do que eu tava imaginando Acho que agora deve ter ficado melhor um pouquinho o enquadramento Ó Ela é bem, bem maior Não sei quantas páginas tem Será que tem a marcação aqui? 582 páginas É isso Então essa aqui eu vou ler Não sei quando Provavelmente na semana que vem Porque eu ainda tenho algumas leituras do clube pra colocar em dia hoje Mas eu tô bem animada A Brenda A Brenda não A Júlia recomendou demais essa HQ Ela me recomendou mais uma outra também Que chama Em Ondas Mas essa aqui entrou na promoção Na semana do consumidor Peguei pela metade do preço Ficou muito, muito, muito bom Agora vamos pro próximo então Vocês também não gostam quando a Amazon manda pacote de livro assim Em envelope? Eu acho péssimo Dá medo de... Tem duas coisas Tem o medo de abrir e rasgar E eu também tenho medo de o livro vir estragado depois, sabe? No transporte Ah, muito bom Aqui tem um livro do clube E um outro que eu tava querendo de série Esse aqui então é romance real Essa vai ser a nossa leitura de abril do clube A gente fez a votação um pouquinho mais cedo esse mês Pra gente poder aproveitar a semana do consumidor Vai que o livro entrasse em promoção, né? E fiquei muito feliz porque realmente o nosso livro entrou em oferta Mas uma oferta assim, gente, maravilhosa R$18,00 a gente pagou Muito incrível, né? Muito bom E fora as que já tinham comprado o e-book Na promoção, na Black Friday Eu acho que foi Que ele ficou tipo por R$4,90 e pouquinhas Nossa, maravilhoso Adorei a capa Mas eu dei uma amassadinha Isso não veio assim Eu que amassi Eu que amassi E ó Veio o marcador Ai, que lindo Vem dois Ó Que lindo Amei A Clara Ela já participou do clube no ano passado Então Já é uma autora que a gente já conhece Ela já entrou no debate com a gente Então Vamos ver se a gente consegue encaixar Essa participação aí também em abril Tô tentando Mas não garanto nada, né? Tudo depende do calendário da Clara também Ela é uma querida Eu tô bem animada pra fazer essa leitura Tem uma diagramação muito gostosinha, ó Tem umas coisas Tem troca de mensagens Tem várias coisas diferentes E-mails Parece que tem carta Será que é carta? Acho que pode ser, ó Tem uma fonte diferente Aqui a gente Eu não sei exatamente Do que se trata Esse aqui é um romance jovem Vai Ó Tem troca de e-mail também Vai falar sobre É um romance jovem E sáfico, né? Então é um romance entre duas meninas Elas Eu não sei Eu acho que uma delas é princesa Algo assim Eu não tenho certeza de nada Não posso afirmar nada com certeza Porque eu gosto muito De não saber sinopse Sabe? Das coisas Dos livros Porque eu gosto de me surpreender Então eu tô bem animada Eu acho que esse livro vai ser ótimo pro clube No mês que vem Porque o clube tá passando por um momento de ressaca Literária Coletiva Sabe? Tá sendo um pouquinho difícil Pra todo mundo acompanhar as leituras Então eu acho que esse pode dar um gás Pra todo mundo Ele é um romancinho leve Rápido Até relativamente curto Então acho que pode ser bom Esse aqui é de uma trilogia Que eu queria muito começar Eu já queria ter lido Só que, gente Esse livro é caríssimo Eu nunca Eu não entendo Como pode que ele é tão caro E ele nunca baixa Quando ele Quando ele abaixou Agora E ainda tinha promoção de Comprar 13 e ganhar 20% Aí eu aproveitei Mas esse é da Plataforma 21 Chama Bela Dona É uma fantasia Eu sei que Essa moça Ela viveu em lares adotivos Por muito tempo Só que ela tem um dinheiro Uma herança muito grande Pra receber Então as pessoas que cuidam dela Cuidam por interesse Alguma coisa nesse sentido E, eventualmente Essas pessoas também Acabam morrendo Então Tem algo aí, né? Ó Essa aqui é a diagramação dele A capa Eu achei a sua capa Muito, muito linda Eu achava que ela Era um pouquinho mais Trabalhada, sabe? Tem alto relevo leve Bem suave aqui no título Bem, bem Coisa bem suave mesmo Eu acho que deve ser Só um relevinho Do verniz Que foi colocado em cima Que é um verniz Bem fraquinho também Eu achava que ela Era um pouquinho mais trabalhada Pelo preço Que ele tá sempre Ele tá sempre 80 reais E ele ficou Tipo Por 50 E aí com o desconto Dos três livros Então ele ficou um pouquinho mais barato E aí eu aproveitei Mas assim Eu tô bem curiosa Eu quero muito ler Tô bem animada Eu também comprei Aqui Um outro livro Que vai ser Leitura do clube Também Pera aí Ó Que vai ser A natureza da mordida A gente tá fazendo Leitura dos livros Da Carla Madeira Tá sendo pra mim Uma leitura Muito diferente É o tipo de livro Que eu gosto muito de ler Só que eles não são livros De passar sentimentos bons Sabe Mas eles são Livros pra refletir E pra questionar Muita coisa Se colocar muito No lugar do outro E é uma escrita Bem bruta Sabe Que a gente não costuma Ver muito E não é todo autor Que tem coragem Pra escrever dessa maneira Que a Carla escreve Essa capa Ela me surpreendeu muito Eu tô bem Bem Surpresa Ela é um pouco Metalizada Tem esse corte Colorido Muito lindo Ó Não sei se vocês vão Conseguir ver Bem o metal O efeito Metálico dela Mas eu vou tentar Dar uma mexidinha Pra ver se pega Uma luz diferente E ó Por dentro Ele é todo No mesmo azulão Ó Que lindo Eu amei A Record Podia fazer isso Com todas as edições Dela né Agora vai ficar Uma toda Diferentona A diagramação É muito parecida Com os outros livros Eu tô lendo Véspera hoje Eu acho que eu vou Continuar É um livro Eu acho que eu vou Terminar hoje Inclusive É um livro Bem Bem diferente De Tudo é Rio Sabe Tudo é Rio Foi muito mais Sabe Muito mais cru Eu acho Mas eu tô gostando Bastante Então Eu não sei do que se trata Na Teresa da Mordida Eu tinha uma ideia Do que era Do que se tratava Véspera Eu não sabia do que era Do que se tratava Tudo é Rio Véspera eu tinha uma ideia Por cima do que podia ser Mas eu tô gostando muito De não saber nada De ir me surpreendendo Sabe Então eu não vou ler A sinopse pra vocês Isso aqui Mas eu com certeza Venho aqui Eu acho que Falar dele E nos lidos de abril Então volta aqui em abril Se inscreve Pra não perder Que eu com certeza Vou estar falando dele E provavelmente Eu tô pensando Se vale a pena fazer um vídeo Falando dos três livros Da Carla Madeira Se vocês quiserem Me conta aí É bom saber É bom a gente ter um norte E aí a gente tem Mais um aqui Então Que é o segundo De Bela Dona Que é Por Púria E esse aqui tem Divisão de partes Parece Eles são livros Bem grandes Esses dois E se eu não tô enganada Tem mais um Que vai sair ainda Não sei quando Porque esse aqui Saiu esse ano Pela plataforma 21 Então talvez Só ano que vem mesmo Mas ele já tá lançado Na gringa Então quem sabe Quem sabe Essa capa também Eu achei ela muito bonita Ó Eu gosto dessas duas capas Eu gosto bastante Não vou ler a sinopse Desse aqui com certeza Porque esse aqui É o segundo De É o segundo Desse daqui né Então é Muito provável Que eu leve um spoiler Bem grande Sobre ele Então vamos deixar assim Essa sinopse né Mas Muito provavelmente Vai continuar a história Dessa Dessa moça né Esse aqui Pelo que eu tô vendo Ele tem divisão de partes Então deixa eu chegar aqui Pra ver como Como é Ó Ele é dividido assim ó Ele tem uma Diagramação que é bem tranquila É ok assim Nada extraordinário Mas é gostosinho Eu acho Não tá apertada Sabe Tem uma letra grande Ele é um livro bem longo Os dois são né Mas eu acho que vai ser Vai ser tranquilo Eu acho Tá Tem 464 Eu acho que vai ser tranquilo Porque a letra dele é bem grande A diagramação tá bem espaçada E aí agora Vamos pro que eu recebi Da Harper Esse livro aqui Eu pedi pra eles Porque eu tava muito Muito animada Pra fazer essa leitura Eu acho que é né Eu não tenho certeza agora Pode ser que eu esteja aqui Falando besteira Mas eu tava tão animada Porque é A autora desse livro Ela é a autora Do meu livro favorito Que se tu é novo por aqui Tu não sabe Mas se tu for já antigo Tu já sabe De qual livro que eu tô falando Eu tô falando Da autora De Quando Te Vejo Que é O meu livro favoritinho O meu queridinho Ele Pode não ser um livro perfeito Tu pode não amar Se tu não ama ele Tudo bem Mas ela tá lançando agora Quer dizer Ela lançou agora Faz tempo que ela lançou Só que tá saindo agora No Brasil Pela Harper O que poderia ter sido É da mesma autora E o que poderia ter sido Eu acho que ele Me traz Me remete muito Ao final de Quando Te Vejo Sabe Não é uma continuação Obviamente Porque quem leu Quando Te Vejo Sabe Ele terminou fechadinho Não tem como continuar Mas Eu não lia a sinopse também Eu só vi a capa Eu coloquei ele Na minha wishlist Em inglês ainda Porque eu ia Dar um jeito de ler ele Só não sabia quando Mas Como saiu pela Harper Eu resolvi pedir Eu tô bem animada Pra fazer essa leitura Eu gostei tanto Da narrativa de Quando Te Vejo Eu gostei tanto Dos personagens Que eu Só quero ler Esse aqui Eu nem sei do que se trata Mas eu fiquei tão animada Quando eu vi que ia sair Pela Harper Que eu pensei Ah, por que não tentar, né? Aí eu pedi E veio aí A Harper Ela tem uma letrinha Um pouquinho menor, ó Mas Como eu já conheço A escrita da Holly Miller Eu já mais ou menos Sei o que esperar De quando Te Vejo Ele começa um pouquinho Mais lento Ele demora Um pouquinho Pra engatar Mas depois que Pega ritmo no livro É um negócio que assim A gente não consegue mais largar Depois que eu passei Dos 30% Eu li 70% do livro Em um dia só Porque eu não consegui mais largar Porque eu precisava muito saber Então eu sei que esses 30% aí Ele pode ser um pouquinho mais lento Mas mesmo assim Eu tô bem animada Esse eu acho que vai sair Um vlog de leitura Eu tô Tô bem confiante Que eu posso amar muito Se eu não amar ele Eu Será que eu fico frustrada? Eu não sei Eu acho que eu ficaria frustrada Se eu não gostar Mas por não amar Eu acho que é difícil Eu tô bem animada pra isso Bem, bem animada De verdade Então Essas foram as Comprinhas Recebidas Desse mês E eu não sei Eu acho que pode ser Um Pode me dar um pouco mais De flexibilidade aqui no canal Uma coisa mais dinâmica Eu tô muito animada Muito animada Vai chegar aí Eu acho que na semana que vem Foi a primeira compra que eu fiz Com valor exclusivo do Catarse E realmente é 100% de retorno do canal Então eu tô bem feliz Bem animada Por isso que eu tô tentando aqui Vamos dar uma mudada aqui Eu tô querendo variar Sabe? Tô querendo testar outros formatos Outras coisas Se vocês gostaram desse novo jeitinho Assim mais intimista Me contem Eu vou adorar saber Eu vou adorar ir adaptando um pouco mais O conteúdo aqui do canal Pra ficar sempre Pra sempre agradar É isso Eu tô bem animada É sério Eu tô bem animada com o que eu Eu tô pensando assim Nessa Sobre essas coisas e tal Eu tô Quero voltar a fazer vlogs Quero voltar com essas coisas Enfim Esse foi um unboxing de livros Mas a gente pode ter aí No próximo Na próxima semana Um unboxing de Melhorias aqui pro canal Que foi feito só Mesmo com O apoio do Catarse Então As meninas que apoiam Muito obrigada Vocês são incríveis Vocês estão melhorando o canal Se o canal tá ficando melhor É por causa de vocês Então muito obrigada Se tu quiser também se tornar um apoiador O link tá aqui embaixo Isso Como vocês podem ver É De uma ajuda imensa De verdade Porque Pelo menos agora O canal se paga Eu não tenho Que arcar com custos pra ele E Tá ficando cada vez melhor Tá ficando cada vez mais Uma coisa nossa Aqui assim Um papo de amiga Sabe Tá mando Tá mando Enfim Se torna um apoiador aí Pra participar do clube Com a gente Pra ler essas coisas Acho que a gente vai ler No mês que vem Promessas Cruais Que é a conclusão Da Doologia de Dignos Rivais A gente vai ler Em sprints Com as apoiadoras E no final do mês A gente faz um Um encontro Com o clube todo Pra Todo mundo falar Sobre como foi a leitura O que achou Enfim Como foi A conclusão Dessa Doologia Eu tô muito animada Confesso Eu queria que tivesse Mais um outro livrinho aqui Que já lançou Sabe Que eu comprei Mas não chegou ainda Porque Não sei Porque a Amazon Simplesmente Ela gosta de me gongar Eu comprei A quarta asa Em fevereiro Porque Teve aí uma promoçãozinha Uma oferta Um cupom Alguma coisa assim Sei que ele ficou mais barato Valia a pena Pra mim comprar na pré-venda Por conta do valor Que ele saiu Só que eu sempre sei Que pré-venda na Amazon Nem sempre é aquela coisa Aquela experiência maravilhosa Então eu comprei sabendo Só que eu não esperava Que ele tivesse um adiamento No prazo de um mês Porque o livro lançou Dia 18 agora Nesse mês E ele só vai chegar aqui A previsão de ele chegar Na minha casa É no dia 17 De abril Um mês depois do lançamento Ai Enfim A Amazon é me gongando É isso A gente aceita Aceita Porque pagamos menos Não é mesmo É isso Eu pelo menos Estou aceitando Porque paguei menos Bom Eu vou agora Arranjar espaço Na minha estante Pra esses novos aqui Que eu tô Eu tão amei E eles amei as minhas compras Acho que foram todas Compras muito boas Com preços ótimos De verdade Ai Como eu adoro Eventos de promoção da Amazon Vou achar um espacinho Pra eles na estante Eu vou continuar agora Minha leitura de véspera Que eu tô Amando De verdade Gostando muito E é isso aí Se inscrevam Deixem um like Compartilhem com os amigos Se vocês gostaram Dos livros que eu abri aqui Se vocês tem curiosidade Pra saber de algum deles Antes comenta Qual que vocês querem que eu leia Que de repente eu dou prioridade E participa da Catarse Com a gente Vai ser super legal Vou amar ter vocês lá E como vocês podem ver Ajuda muito Ai gente Se vê no próximo vídeo Boas leituras pra vocês Tchau Então Olha só Se tu ficou até aqui Porque eu gostei do conteúdo Então não tem desculpa Continua aqui comigo Continua aqui comigo Por mais um vídeo Por mais dois Por mais três Sei lá Por dez Continua aqui comigo No dia todo A noite toda Não sei que hora Que tu tá vendo Vou deixar duas opções Aqui do lado Com certeza tu vai gostar De uma delas Então clica Vai lá ver A gente se vê lá Tchauzinho